Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bono, educador financeiro, criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil no ar desde 2011. Esse é um espaço que a gente tem, o canal do Blog de Valor, onde a gente fala de finanças e investimentos de adultos para adultos. Bom, vamos lá. Hoje é sábado, é o dia do quadro Pergunte ao Bona. O que acontece nesse quadro aqui de sábado, né? Você que já acompanha o canal sabe quem está chegando pela primeira vez para entender. Ao longo da semana, dos dias, as pessoas vão lá e colocam a hashtag Pergunte ao Bona e colocam uma pergunta sobre finanças ou investimentos. E o sábado é o dia que eu me dedico a pegar essas perguntas que foram feitas pelas pessoas, por vocês, que colocam aqui no canal no YouTube, nas mídias sociais, enfim. Tudo do Blog de Valor, a gente dá uma rastreada geral e seleciona as perguntas para fazer a resposta, o vídeo resposta. Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida, coloca a hashtag Pergunte ao Bona e faça a sua pergunta preferencialmente aqui no YouTube, que eu sempre seleciono algumas para responder, tá bom? Então, hoje, na pergunta de hoje, é a pergunta do Josiel. O Josiel assistiu o vídeo que eu fiz, assim, a maneira estúpida de economizar dinheiro e ele me fez um questionamento sobre o vídeo. Ele disse o seguinte, André, eu vi o seu vídeo, Bona, eu vi o seu vídeo, a maneira estúpida de economizar dinheiro e eu vi que você falou sobre separar os maiores gastos primeiro para poder ver o que você poderia reduzir. E eu fiz isso e a minha dificuldade, o que eu encontrei, que dos gastos que eu posso melhorar, são os gastos no mercado, no mercado, no supermercado, fazendo compras, as compras para casa. Então, eu gostaria que você me ajudasse um pouquinho mais a como que eu faço para melhorar, economizar, então, nessa despesa que é significativa para mim. Bom, Josiel, primeiro que o mercado realmente tem oportunidades de melhoria e essas oportunidades de melhoria são fruto de um planejamento pessoal, não só financeiro, mas um planejamento do dia a dia, de como você vai tocar a sua casa. Então, eu até anotei aqui alguns pontos para te responder, que são coisas de como eu procedo para poder não desperdiçar dinheiro em compras no mercado, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é racionalizar minhas compras utilizando uma lista. Então, eu tenho uma lista de compras semanal, tá? Tá aqui, essa é a lista. São os produtos essenciais que eu consumo. Então, eu vou lá, imprimo essa lista, fiz no Excel, cabe três por página, eu imprimo, corto e faço um bloquinho e vou tirando aqui, né? E vou fazendo as minhas compras assim. Então, quando eu faço essa lista aqui, eu racionalizo tudo aquilo que eu preciso de adquirir durante uma semana, que é a despeja de alimentação, aqui eu separo alimentos, cozinha, limpeza e banheiro. Então, tá aqui. Então, o que eu faço aqui? Quando chega no dia de fazer a compra, o mercado, por exemplo, vamos supor que eu faça no sábado, de manhã ou na sexta, por exemplo, sei lá, qualquer dia da semana, dia fixo, né? O que eu faço? Eu vou andando lá na cozinha, vejo tudo que tem e tudo que tá faltando e só coloco aqui um sim, um S na frente de cada item, que é pra eu comprar. E os que eu não preciso comprar naquela semana, eu vou dando um risquinho. Então, aqui eu tenho uma lista prontinha que me permite tomar a decisão. Por que a lista é importante nesse processo? Porque a lista me mostra exatamente tudo aquilo que eu preciso comprar sem desperdício, sem comprar coisas que não tem nada a ver, que não vão ser úteis pra mim. E não me faz ir ao mercado pra lá tentar lembrar o que que é. Então, só isso já me mostra exatamente o que eu preciso comprar sem ter que inventar nada, sem ter que tentar lembrar, né? E não me faz comprar produtos desnecessários. Então, isso me faz racionalizar a compra. Então, isso aqui já me dá uma boa economia porque eu não compro produtos que eu não tenho utilidade e nem compras por impulso. Isso aqui virou uma coisa, ó. Isso aqui que você tem que fazer, chegou lá, faço a compra rapidinho e acabou. Então, é bem direcionado, tá? Uma coisa, assim, que todo mundo pode perguntar, né? Que às vezes as pessoas perguntam, mas como você chegou nessa lista aí, Bona? A lista é uma coisa complicada de compras, né? Essa lista, ela é fruto de um processo de melhoria contínua pré-frequente. Então, volta e meia, eu tiro um item, coloco um outro item. Então, a dica que eu te dou é o seguinte. Se você não tem uma lista semanal de compras, por exemplo, você pode fazer a sua compra, a primeira compra, e você relaciona tudo que você comprou. Você pega a notinha lá do mercado e guarda. Aí, quando chegar na semana que vem, você vai e pega os mesmos itens que você adquiriu na semana anterior, e você vai lá e faz uma lista em cima dos mesmos itens. Aí, vai ter um monte de item que não precisa, porque ele não gasta uma semana. Esse você mantém na lista, mas você já vai riscando. Isso não vai precisar. Aí, vai faltar um outro item que você não lembrou. E aí, você inclui esse na lista. Você vai incluindo esses itens e vai retirando aqueles que são muito esporádicos e tal. E você vai ter uma lista-chave. Então, isso vai ser muito fácil de você fazer a compra e vai te permitir racionalizar as suas compras e melhorar o seu custo, comprando aquilo que é importante pra você. E isso também é muito importante, porque isso te faz economizar não apenas dinheiro, mas tempo também. Porque quando você tem a lista pronta, você vai bem mais rápido, direto aos seus objetivos de compra. Evita a compra por impulso. Ah, aqui agora eu quero um Qtute, quero um chocolate, quero não sei o quê. E mantém você dentro de uma dieta, digamos assim, adequada pra sua saúde também. Então, te dá esse benefício também. Então, a economia de dinheiro, a economia de tempo. Então, se você prepara a lista, você vai ser muito mais assertivo nas suas compras. Uma outra coisa que eu faço pra economizar tempo também é fazer a compra nesse pessoal que tem serviço online. Então, tem aqui em São Paulo, tem não sei onde você mora exatamente, Josiel, mas serve pra todo mundo, se estiver na sua cidade. Aqui eu utilizo um serviço que eu faço a compra, aí vai uma pessoa lá no mercado aqui próximo da minha residência, adquire os produtos e traz. Então, inclusive, a entrega é rápida, é tipo duas horas depois que eu peço, duas horas e meia. Então, eu tô aqui trabalhando e tal, faço a compra e só espero, depois toco lá embaixo, eu desço, pego rapidinho e trago. Então, isso também me dá economia de tempo. Outra coisa que eu faço, às vezes, é assim, eu tenho a lista. Então, eu só vou pra internet e faço, sentado no sofá mesmo, vendo televisão. Faço de manhã, por dia eu vou pra academia, acordo com seis horas da manhã, aí volto, aí são oito. Pô, beleza, deixa eu fazer rapidinho a compra. Às vezes é um domingo, eu faço e já deixo programada a entrega no dia seguinte. Então, isso tudo vai te dando controle. E esses serviços, normalmente, eles disponibilizam assim, ou uma lista padrão que você coloca, ou o que eu faço, que é repetir o pedido anterior e vou só tirando, aquilo entra no carrinho, e eu vou só tirando aquilo que eu não preciso e adicionando um item ou outro. Então, sem brincadeira, quando eu tenho uma lista, aqui dentro de casa, eu vou lá e passo na cozinha, passo onde tem material de limpeza, passo no banheiro, vejo o que tá faltando ou não, e eu coloco sim ou não, marco essa lista aqui, não dá dez minutos. E depois, pra eu fazer a compra pela internet, não dá mais dez minutos. Então, sem sair de casa, no máximo em vinte minutos, eu concluo a minha compra completamente, o que é muito rápido, né? Pô, imagina você se deslocando pra fazer isso, pra colocar no carrinho, pra tirar do carrinho e botar na esteira, pagar, tirar da esteira e botar no carrinho, tirar no carrinho e botar no porta-mala, tirar da porta-mala e botar no elevador, tirar do elevador e subir, tirar do carrinho do elevador e botar no armário, e por aí vai. Então, economista, tudo isso aí não é problema meu, tá? Então, isso é uma coisa que me dá muita eficiência em economia de tempo também. E uma outra coisa interessante também, que a racionalização da lista, ela permite com que você vá menos vezes ao mercado. Porque se você tem a lista, não vai faltar produto, não vai faltar compra. E isso é um outro problema. Porque às vezes a pessoa acaba os produtos, ela fala, pô, acabou isso, acabou aquilo, e ela sai pra comprar, e ela não vai sair pra comprar um item só. Então, ela acaba comprando mais coisa, fica exposta ao impulso, tudo isso. Então, é extremamente danoso você não ter uma lista organizada de compra. Como eu falei, tem ainda o benefício da saúde, porque você vai escolher aqueles alimentos que são adequados, você vai evitar açúcar, você vai evitar tudo aquilo que faz mal, né? Você não vai comprar tanto. Isso pode ser bom também, especialmente quando tem uma família que tá dedicada a fazer uma dieta, tentando mexer no peso de todo mundo ali, pode ser uma coisa legal. e evita aquela miopia da pechincha, que é, inclusive, a crítica que eu faço no vídeo de como economizar. Como é que é a miopia da pechincha? É eu chegar e falar assim, eu quero pagar menos nesse produto aqui, eu quero pagar menos no tal item aqui. Pô, mas esse item nem era pra estar na sua lista, entendeu? Então, às vezes, vamos supor que você acabou a sua comida ali, acabou na semana, você vai consumir um item fora que vai ser mais caro, você vai ter que ir, de repente, no restaurante, porque não comprou os alimentos pra fazer a comida em casa, se for o caso, ou você vai, numa emergência, você vai gastar mais e não adianta você pechinchar ali porque você vai ter um gasto que nem era nem pra você ter, né? Então, não, economizei em tal coisa. Beleza, mas essa coisa não precisava nem de existir se você fosse organizado. Então, por isso que eu digo que às vezes pechinchar onde um não gasto que não deveria existir não é economia de nada, muito pelo contrário, é jogar dinheiro fora. Então, esse tipo de coisa eu acho importante. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Ah, sim. E pra finalizar, o que que acontece? Às vezes eu tô com dúvida se uma coisa vai dar na semana, eu compro mais, porque eu falo, não, vou comprar um pouco mais do que eu acho que vai dar, porque o que não pode acontecer é faltar, porque se faltar eu vou ter que sair de novo e aí talvez eu tenha que sair, não vou fazer uma compra pela internet e isso já vai me tomar mais tempo e vai me fazer comprar um pouco mais de novo. Então, é o ponto que eu faço também que me dá uma tranquilidade. É melhor sobrar pra outra semana uma dessas coisas compradas com racionalidade do que eu ter que sair no desespero e gastar mais, né? Então, essas são as dicas que eu te dou, José, pra você organizar e economizar mais no mercado. São dicas simples, dicas do dia a dia e na verdade o que você tá vendo aqui é que essa organização ela vai depender muito mais de uma organização pessoal do que de dinheiro, né? Então aqui a gente tá falando de economia de tempo, melhoria de saúde, economia de dinheiro, mas por quê? Porque você se organizou pessoalmente, você organizou a sua rotina. Então aí que tá o segredo de você, por exemplo, começar a ter uma compra mais racional, mais organizada, sobrar tempo, ter mais saúde e ainda assim você ter menos trabalho pra fazer as suas atividades aí do dia a dia. Beleza? Então é esse o vídeo do Pergunte ao Bona de hoje. Então não esqueça, coloque a hashtag Pergunte ao Bona, faça a sua pergunta, que a gente vai ter o prazer, eu vou ter o prazer de responder em breve, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!